Salve galerinha do YouTube! Vamos fazer um programinha aqui com auto-eat, vamos fazer um programa de busca, né? Vamos entrar no site para ver um joguinho tipo Tower Defense. A gente vai usar o Image Search para poder estar buscando uma imagem, né? Estar automatizando tarefas aí. Está aí esse joguinho como exemplo, pode ser qualquer outro tipo de tarefas. A gente vai tirar um print, uma foto aí da tela. Eu quero pegar esse objeto aqui, uma moeda, eu já fiz o print aqui. Agora a gente salva no Paint. Vezinha, está ali a imagem da moedinha. Vou aproximar aqui. E a gente não precisa pegá-la toda, vamos pegar só uma fração aí, só um pedacinho. Ok. Copiar ele, vou colar ele aqui. E ampliar. A gente, utilizando o balde, dá para ver que tem várias tonalidades de cores. Como não é necessário agora, vamos utilizar só uma tonalidade para ficar mais fácil, né? Ela está como PNG, a gente vai salvar como BMP. A função capta bitmap. Ok, agora só tem uma tonalidade, fica mais fácil para o programa achar. Ok. Vou salvar ele ali na área de trabalho, com o BMP, né? Como bitmap. Chama-la de imagem. Está aqui a nossa imagem. Eu vou criar uma pastinha para a gente colocar o projeto dentro. Chama-la de pegar moedas. Ok. Vou jogar aqui dentro dela. Beleza. Na mesma pasta onde está a imagem, eu vou criar um documento tipo auto-it, né? Um script. Pegar moedas também. Vou colar aqui os arquivos image search. E a dll image search.dll. Tem que estar tudo na mesma pasta. Beleza? Dessa forma é mais fácil, não vai dar problema. Vamos incluir aqui a nossa biblioteca, o image search.aul3. Está ali dentro da pasta, por isso que tem que colocar entre aspas ali. Vamos criar três botõezinhos aqui, três hotkeys. Vou utilizar o A para acionar ele, né? Toda vez que eu pressionar a tecla A, eu vou chamar a função buscar. Pode ser qualquer nome aqui. Eu estou dando um nome aqui, qualquer. Eu vou escolher uma outra tecla. A letra P. Pode ser qualquer tecla também. O pessoal escolhe em casa. Toda vez que eu pressionar o P, ele vai parar a busca. Às vezes a pessoa não está precisando mais, é só pressionar aí o P, né? Também vamos criar uma hotkey para fechar o programa. Para encerrar. Vai ser a tecla Ask. É só escrever Ask aqui entre chaves. De uma função chamada sair. Vamos criar elas ainda, ok? Agora vamos para o programa. Eu vou criar três variáveis aqui para guardar a posição X da nossa imagem. A posição Y da nossa imagem, né? Quando for encontrada. E uma variável chamada busca. Essa é a nossa variável de controle aí. Bem simples esse script. Qualquer um pode fazer. Vamos criar um laço while, né? Uma rotina. Ela vai ficar se repetindo aí. E fazendo tudo que tiver aqui dentro. E vai ser o seguinte. Se a busca for verdadeira, né? Se ela for igual a 1. Então, then. Eu vou criar uma variável chamada achou. E ela vai estar recebendo algo que vai vir da nossa função, né? ImagenSearch. A busca da imagem. A gente coloca o nome da nossa foto. A extensão dela, né? Tipo BMP. Não pode esquecer. Um parâmetro de controle. A posição X e a posição Y da imagem. Quando for encontrada. O zero ali vai ser a tolerância da cor, né? Eu quero no máximo aí. Tem que ser amarelo mesmo. Então, se achou for verdadeiro, né? Se a gente encontrou a imagem. Então, o mouse clique. Eu quero que ele clique na imagem, né? Com o botão esquerdo. A gente escolhe o botão aí que quer. E aonde que vai ser a posição? Vai ser a posição X e a posição Y da nossa imagem, né? Exatamente lá onde ela está. Ele vai dar um clique ali. Depois que ele der um clique, eu quero que ele faça um intervalo. Para poder clicar de novo. Vou colocar um segundo e meio. Ok? Beleza. Eu não preciso colocar esses espaços aqui. Eu coloquei só para a gente ver mais claro, né? Deixa eu remover aqui. Belezinha. Agora vamos criar as funções ali, né? Nossas teclas. Nossas hotkeys. É muito simples. Só escrever function, né? Que é a função. Colocar o nome dela. Colocar dois parênteses. E no meio a gente coloca o que ela vai fazer, né? A gente finaliza aqui com end function. Ela vai passar a busca para 1. Quando eu pressionar parar, ela vai passar a busca para 0. E vai parar a busca. E para sair, é só chamar a função exit. Bem simples, né? Nem um segredo aí. Belezinha. Aqui está faltando uma vírgula, né? Todos têm vírgula ali menos esse. Vai dar um erro. Bom, para poder a gente saber quando pressionou em buscar. Ou quando pressionou em parar. Eu vou colocar um beep, né? Um aviso. Para buscar, eu vou colocar dois bips. E para parar, eu vou colocar um só. Beleza? Senão você não vai saber quando vai buscar e quando vai parar. Aqui eu lembrei. Não é foto. É imagem, né? Com o nome que eu dei lá. Não pode errar também. Ok? Vamos fazer um teste aí. Joia, joia, joia. Vou continuar o jogo. Vou colocar uns bonequinhos aqui para ele não morrer rápido. Bom, acionei aqui com a tecla A. Ele já está indo buscar as moedas. Eu vou colocar o ponteiro do mouse sempre ali em cima para mostrar ele indo buscar. Já é, já é. Vou colocar mais um soldado aqui. Beleza, está funcionando. Vou colocar mais um soldado aqui. Ele vai buscar bem rápido, né? A gente pode controlar a velocidade também, mas aqui quanto mais rápido, melhor. E quanto mais rápido, melhor. Belezinha. Vou aumentar a velocidade aqui. Vou colocar em 2x. É o máximo que tem, né? Vamos ver se ele consegue buscar também as moedas. Está buscando aí, ó. É isso aí. O pessoal está vendo que é muito simples. São poucas linhas. E qualquer ajuste aí o pessoal pode estar fazendo em casa. Espero que o pessoal tenha gostado, que tenha ajudado aí. Vou deixar tudo para download. Vou colocar até o link aqui do site do joguinho. TXT. Ixi, pressionei o A, acionou ali. Tem que fechar, né? É isso aí. Quem quiser testar em casa, fazer outras tarefas aí. Até a próxima, hein, galera. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti